Neste vídeo, nós vamos falar sobre juros compostos. E a melhor forma de falar sobre juros compostos é falar primeiro sobre juros simples. E qual é que é a diferença essencial entre os dois? Bom, a diferença essencial é que quando nós temos um juros simples, o juros é sempre calculado com base no capital inicial. O capital é uma forma, digamos, técnica de dizer uma certa quantidade de dinheiro. Ou seja, nós colocamos uma certa quantidade de dinheiro no banco, digamos que fazemos um depósito, e depois o banco, com base naquele montante e com base numa certa taxa de juro, calcula-nos um certo juro num certo período. Mas esse juro é sempre calculado com base no mesmo capital inicial. Ou seja, neste esquema, em que o juro é simples, o montante do capital no depósito vai manter-se constante. Já no juro composto, são aplicados juros sobre juros. Ou seja, nós recebemos um certo montante de juro por um certo período e esse montante é adicionado ao capital que já estava no depósito. Então, no próximo período, também vamos receber juros sobre esse montante de juro. Portanto, no caso do juro composto, o montante de capital no depósito aumenta ao longo do tempo. Bem, mas nada como ver um exemplo concreto disto que nós estamos aqui a falar. Então, vamos ver um exemplo concreto. Vamos supor que nós tínhamos mil euros. Ok, economizámos mil euros e decidimos colocar esse dinheiro no banco. Ou seja, colocámos esses mil euros num depósito. Colocámos, no fundo, é como se importássemos esse dinheiro ao banco. O banco ficou com esse dinheiro e no final do ano, ou no final do certo período, vai-nos dar um certo juro sobre este montante. Vamos supor, então, que o banco diz que nos dá 10% ao ano. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se nós investimos mil euros, se nós colocámos mil euros nesse depósito, depois do ano, no final do ano, o banco vai-nos dar 10% desse valor. Vai-nos dar e nós ganhamos, de certa forma, esse valor. É isso que se chama o juro. Ou seja, ao fim do primeiro ano, o banco vai ter lá os mil euros que nós investimos, que são nós, de certa forma, que nós, de certa forma, investámos ao banco. Mas, além disso, ele vai calcular 10% sobre este valor e 10% de mil vão ser 100 e vai-nos dar 100 euros de juro. E nós ganhámos estes 100 euros. Bem, mas isto pode-se repetir ano após ano. Vamos supor que nós deixámos lá o dinheiro 3 anos. Então, ao fim do primeiro ano, nós vamos ter estes mil euros mais 100 euros de juro. Se nós deixarmos passar mais um ano, nós vamos ganhar mais 10%. E é aqui que entra o juro simples. Ao final do segundo ano, o banco vai considerar de novo estes mil euros, que são os mil euros que estão lá no depósito, e vai considerar 10% desse valor e vai-nos dar mais 100 euros. Ou seja, ao final do segundo ano, nós vamos ter de novo os mil euros lá no depósito e o banco vai-nos dar mais 100 euros, mais 100 euros de juro. E se nós deixarmos o dinheiro mais um ano, vamos ter mais 10% desses mil euros em juro. Ou seja, ao final do terceiro ano, nós vamos ter o quê? Vamos ter os mil euros que nós investimos, que continuam lá, são nossos, foram de certa forma emprestados ao banco, e o banco vai-nos dar de novo 100 euros. Então, ao final do terceiro ano, quanto de dinheiro é que nós temos? Bom, temos os mil euros que nós depositamos e que podemos lá ir buscar, que em princípio o banco vai devolver estes mil euros, e depois temos estes 100 euros que ganhámos no primeiro ano de juros, estes 100 euros que ganhámos no segundo ano de juro, e estes 100 euros que ganhámos no terceiro ano. Ou seja, vamos ter 1.300 euros. E este é um bom negócio. Nós colocámos 1.000 euros no banco, o banco ficou lá com eles durante 3 anos, e nós, por cada ano que tivemos estes 1.000 euros lá no banco, investidos, neste depósito, nós ganhámos 100 euros. Portanto, ficámos com 300 euros de juro. E este é um bom negócio. Mas há uma forma que torna isto mais rentável para quem investe. Reparem no seguinte. Então, imaginem que eu tenho os mesmos 1.000 euros e vou ao banco e digo, ok, eu quero fazer um depósito destes 1.000 euros. E o banco diz, ok, então nós damos 10% ao ano. 10% ao ano. Ao fim do primeiro ano, vamos ter estes 1.000 euros, e depois vamos ter os nossos 100 euros de juro. Então, nós pensamos assim, ok, nós somos espertos e pensamos assim, ok, neste momento eu tenho 1.100 euros. Então, eu digo assim ao banco, ok, então devolva-me estes 1.100 euros. E nós ficamos com 1.100 euros. E depois dizemos, nesse mesmo dia dizemos ao banco, ok, mas eu agora vou pegar nesses 1.100 euros e vou fazer um novo depósito. Eu vou depositar os 1.000 euros mais os 100 euros. Ou seja, vou depositar 1.100 euros. E o banco diz, ok, tudo bem, então agora este é um novo depósito, nós vamos aplicar juros sobre este depósito, e nós também vamos dar 10% sobre o montante deste depósito. Então, o que é que acontece ao final do segundo ano? Ao final do segundo ano, nós vamos receber 10% não de 1.000 euros, mas sim 10% de 1.100. E 10% de 1.100 são 110. Ou seja, ao fim do primeiro ano, vamos ter estes 1.100 euros que nós investimos, e além disso, vamos ter os juros, ou seja, 10% disto, que vai ser 110. Então, nós voltamos a fazer exatamente o mesmo tipo de jogo. Ou seja, juntamos estes 1.100 com estes 110, que vai dar o quê? Vai dar 1.210. E nós dizemos assim, ok, agora eu quero voltar a colocar isto no novo depósito. Agora, no banco, eu vou ter depositados 1.210 euros. E o banco diz, tudo bem, ok, então nós pagamos de novo 10% sobre este valor. Então, ao fim do terceiro ano, ao fim do terceiro ano, quanto é que nós temos? Bom, temos os 1.210, 1.210, que é o valor que está no depósito, e, além disso, o banco vai nos dar agora 10% deste valor. Reparem que 10% de 1.210 vai ser 121 euros. Ou seja, ao fim do terceiro ano, quanto é que nós temos? Vamos ter a soma destes dois valores, que vai dar o quê? Vai dar 1, 3, 3, 1. Vai dar 1.331. Ou seja, se nós utilizarmos aqui este esquema, ao fim dos três anos, temos não os 1.300 que temos nesta situação, mas, sim, temos 1.331. E isso é bom. Ou seja, nesses três anos, nós ganhámos mais dinheiro. É caso para celebrar. Nós encontramos uma forma de fazer mais dinheiro com estes 1.000 euros que nós investimos três anos antes. Então, esta estratégia aqui, em que nós, todos os anos, de certa forma, tiramos o dinheiro do depósito e voltamos a colocar de dinheiro no depósito, que vai ser o montante que já tínhamos investido, mais o juro, a esta forma, a esta estratégia de investir, nós chamamos juro composto. O que se passa é que os bancos sabem que as pessoas podem fazer isto, então fazem isto automaticamente. Quando dizem que estão a aplicar um juro composto, já estão a assumir que estão a utilizar aqui, que estão a fazer as contas, de forma a que, sempre que eles aplicam o juro, eles pegam nesse montante e juntam ao depósito. Ou seja, fazem isso de forma automática. A pessoa não tem de tirar o dinheiro do banco e dizer, ok, agora eu quero voltar a reinvestir este dinheiro. Eles fazem isto de forma automática. A isto, nós chamamos juro composto. Juro composto. E agora vocês podem dizer, mas ok, tanto trabalho só por causa destes 31 euros, que é a diferença entre ter um juro simples e um juro composto? Bom, a verdade é que se o montante fosse muito maior, imaginem que tinham 100 vezes mais. Imaginem que tinham 100 mil euros. Então aqui, teriam também 100 vezes mais. Ou seja, teriam ganho, se tivessem aqui, no caso do juro composto, teriam ganho 3.100 euros a mais do que teriam ganho se tivessem aplicado esses 100 mil euros com juros simples. Ou seja, quando os montantes são muito grandes e principalmente quando isto envolve muitos anos, aqui estamos só a pensar em 3 anos, quando deixamos passar muito mais anos, a diferença entre ter um juro simples ou um juro composto é muito maior. E reparem que isto não é assim uma coisa tão complicada. Na prática, o que está aqui a acontecer é um crescimento exponencial. Ou seja, nós temos 1.000 euros, ao fim de um período de um ano, esse montante aumenta 10%, passa para 1.100, ao fim de mais um ano, passa para 1.210, ou seja, aumenta mais 10%, ao fim de um terceiro ano, passa para 1.331, ou seja, aumenta mais 10%. Na prática, trata-se de um crescimento exponencial, que não é uma coisa assim tão nova do ponto de vista da matemática. Outra coisa que é importante perceber é que este período aqui em que se calcula o juro é importante. Por exemplo, neste exemplo, nós capitalizávamos o juro, esta é a forma técnica de dizer, capitalizar o juro é dizer que nós calculámos o juro e juntámos esse montante, esse montante que recebemos como juro desse dinheiro, desse depósito, nós juntámos ao montante que já estava no depósito. Diz-se que capitalizámos esse juro. Então, este período aqui em que o juro é capitalizado e que ele é calculado é um período de um ano, mais um ano, mais um ano. Mas, na prática, quando nós vamos ao banco e quando nós fazemos um depósito, há vários esquemas. Há situações onde o juro é capitalizado de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses, ou até mesmo de mês a mês. E todas essas opções vão dar um montante final, um valor final diferente, dependendo do período em que é capitalizado o juro. Então, quando nós vamos ao banco e queremos fazer um depósito, é importante nós sabermos qual é que é a taxa de juro, é talvez a coisa mais importante, mas, além disso, nós temos de perceber qual é que é o período em que esse juro é aplicado. E isto tanto é válido para uma situação em que nós vamos ao banco colocar dinheiro, ou seja, em que nós fazemos um depósito a prazo, mas também é válido quando nós pedimos um empréstimo ao banco. Também aqui, o banco pode utilizar um esquema de juros simples ou um esquema de juros composto. Normalmente, eles utilizam um esquema de juros composto. E também aqui é importante a taxa de juros e também é importante o período em que esse juro é aplicado. No caso em que nós pedimos um empréstimo, muitas vezes esse período é muito mais pequeno. Às vezes pode ser um mês ou às vezes até pode ser um dia. Portanto, tudo isso é importante e tudo isso vai ter um peso no valor final. Seja no valor que nós recebemos de juros quando nós fazemos um depósito a prazo, seja no valor que temos de pagar de juros quando nós pedimos um empréstimo ao banco.